Música Fala galera do AgriClub, tudo bem com vocês? Rafa Gaari mais uma vez aqui E hoje mais uma vez eu trouxe mais um fumo da Roma e mais um produto especial para vocês Antes de tudo gostaria de avisar que esta review é um oferecimento da giltabacaria.com.br E também dos meus parceiros da Roma Tobacco, beleza? Vamos começar para o primeiro produto que é esse fumo excepcional que eu estou fumando aqui É o Roma de Canela, Roma Cinnamon Primeiramente galera, como vocês podem perceber o corte dele Ele é um pouco diferente dos outros fumos da Roma porque Ele não é tão molhado quanto os outros, os outros ele chega a escorrer o melaço E nesse caso aqui ele é um pouquinho mais seco, mas ele continua bem oleoso Então é um fumo que oferece bastante sabor para essa sessão E pode usar pouco fumo, não precisa socar o fumo, não precisa prensar ele em algum rocha e fundo Para que venha o sabor como acontece nos da Napa, que são bem mais secos do que esse Esse é só um pouco mais seco do que o de costume da Roma Mas vamos lá Em relação ao cheiro dele, ele é muito, 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 muito parecido mesmo Com aqueles extratos de canela que vocês encontram em várias lojas que vendem produtos para fazer confeitaria Ele é muito parecido com esses extratos de canela Ele tem um cheiro muito característico, muito forte Eu achei muito natural o cheiro dele, é bem parecido com esses extratos mesmo Em relação ao sabor, eu considero um sabor incrível também A Roma consegue trazer uma fidelidade muito grande Eu venho falando isso em todos os meus vídeos A Roma tem uma característica muito fantástica de trazer uma fidelidade muito grande ao que ele se propõe E o sabor desse fumo é muito parecido com aquelas balinhas redondas Que era uma bolinha assim, de canela É excepcional, eu não consigo nem descrever o quão bom é esse fumo E se você quer uma canela pura que seja boa, com certeza essa da Roma vai fazer o gosto de vocês Eu achei muito bom mesmo O segundo produto que eu tenho para trazer para vocês é o alumínio novo da Brazuca O alumínio novo da Brazuca, que por sinal é o Gil que está fazendo distribuição para o sul do Brasil Então se você lojista está assistindo o meu vídeo, gostaria de comprar algum produto da Brazuca Incluindo o alumínio Entre em contato com o Gil, que ele é o novo distribuidor da Brazuca para o sul do Brasil Beleza? Então em relação ao alumínio novo, o que aconteceu com ele? Ele está mais espesso Muita gente tinha reclamado de problema, que ele estava quebradiço, um monte de coisa E agora isso não acontece Como vocês podem ver na foto do Roche com o alumínio em cima Ele está... Vocês podem perceber que está bem dobrado, está bem esticado E os vincos não tem nenhuma parte quebradiça Ele simplesmente é maleável e ele é bem mais resistente do que os do lote antigo Outra diferença é que o antigo era, se eu não me engano, era 13x13 ou 12x12 E esse novo, ele é 15x15, o que significa que ele é um quadrado um pouco maior E facilita vocês na hora de preparar o Roche, porque ele fica bem casado no final da Cuba O que significa que vocês podem apertar bem e puxar ele ali por baixo, que ele vai esticar bem melhor Em relação aos produtos, é isso galera Eu recomendo bastante Quem tem curiosidade de comprar fumo de canela, eu recomendo encontrar a Roman Na Gil Tabacaria tem Roman de canela Se não acabou ainda, tem com certeza É um fumo excepcional E o alumínio novo da Brazuca também Com certeza está muito melhor do que o alumínio antigo Eu posso falar isso, porque o Rodrigo Zóio tem conhecimento dos problemas que aconteceram no lote passado Esse alumínio novo está excepcional E, a princípio, é isso galera Não tenho muito mais outras considerações Recomendadíssimos os dois produtos Eu estou fumando no Amazon, né? Acompanhem também O Amazon Ruka e a Brazuca também patrocinam o programa Arguilicast do meu amigo Sakamoto Um abraço, Sakamoto E acompanhem o programa dele segunda-feira às 9 horas da noite Tranquilo galera, então é isso Um abraço, valeu e até o próximo vídeo Até mais!